Eu e o Ed tem uma passagem muito engraçada assim, engraçada nada, um pouco engraçada. Quase morreu. Quase, o jacarai ia comer nóis viu. E foi ouvindo a gente tava numa pescada junto, pescando. Isso é verdade tá, o Zé vai contar é verdade mesmo, não é história de pescador. Não é história de pescador. E a gente tava com a JBL lá no Mato Grosso, nos confins lá, ouvindo Andréia Andrade pescando uns tucunará. O nome do lago era Chico Preto. Chico Preto, lago de Chico Preto. Isso. Rapaz, acabou que arrumou uma presepada. Ah, tem que ter né. O barco virou, e o Ed pro lado e eu pro outro, e trai, só que a JBL não desligou, quer dizer que é que ele tem a prova d'água, e o Ed falou pra mim, Zé nós vai morrer, eu falei vai mas nós vai morrer, ouvindo Andréia Andrade.